Ismael escolheu o curso por influência do pai, que já atua na área de informática. Prestes a terminar o curso de tecnologia da informação, ele sonha em um dia ter o próprio negócio. Eu vou procurar me qualificar, trabalhar, mas posteriormente eu quero ter meu próprio negócio sim. Empreender também faz parte dos planos de Freudes, uma das poucas mulheres da turma. Ainda existe um pouco de preconceito por ser mulher, né? Às vezes você chega assim, ah, um profissional de TI, ah, mulher, mas está mudando sim, graças a Deus está mudando e mudando para melhor. Mas o que faz um profissional de TI? Entre outras coisas, ele cuida do sistema de informática de uma empresa e vai além. Ele pode atuar tanto na área de gestão de equipes de tecnologia da informação, no desenvolvimento de softwares, de aplicativos e na parte de rede de computadores. Ele pode auxiliar também no processo de tomada de decisão dentro da empresa. Ele é um profissional completo, né? É um profissional que na verdade o mercado procura, busca bastante. O professor alerta, as vagas estão em alta, mas é preciso estar preparado. Ele tem que fazer não apenas um curso, né? Mas certificações, inglês. Ele precisa estar sempre, o tempo todo, se requalificando, se aprimorando, porque senão o mercado deixa ele à margem. O Rafael trocou o trabalho à frente de uma empresa de construção ao longo de seis anos, com quase 100 funcionários, sede em seis cidades e muitos gastos pelo trabalho aqui, neste escritório em Goiânia, com o apoio de outros cinco colegas. A janela dele para o mundo é a tela do computador. Através dela, ele hoje atende 2 mil clientes, mas a meta é em breve atingir um milhão de clientes. Hoje nós temos na nossa rede, são 2 mil clientes, pessoas físicas, inclusive, que nem se regularizaram ainda, mas que fazem algum trabalho, vendem algum produto ou têm algum serviço, até empresas com faturamento superior a 100 milhões de reais por ano. Uma equipe pequena, poucos gastos, mas acesso a um público cada vez maior. É assim na empresa de Rafael. O portal de negócios na internet foi criado em 2014 e já é sucesso. Ele permite a compra e venda de produtos e serviços com uma moeda virtual. Nosso sistema acabou criando uma forma das empresas se divulgarem, então a gente já tem esse valor que a gente entrega aos nossos clientes, que as empresas se divulgam em uma rede acessada por todos, e ela é vendida por lá em uma moeda alternativa, que é o X, que tem o mesmo valor dos reais. Então, um X é igual a um real. Isso facilita a precificação, as pessoas têm uma honestidade ali, que é o mesmo preço que ela pratica, não precisa ficar fazendo conta nenhuma, e assim que ela recebe esse recurso em X, ela gasta em outra empresa que não necessariamente a comprou. Flávio é um dos sócios. Ele cuida do acesso dos clientes aos dados do site, tira dúvidas e facilita o trabalho de quem quer divulgar os produtos online. Diferente de Rafael, a formação de Flávio já era na área de tecnologia de informática. Eu trabalho com produtos digitais há algum tempo, já há sete ou mais anos, eu acho que tem mais do que isso. Então eu sempre trabalhei com esses produtos, com aplicativos, sites, sistemas. Uma pesquisa feita entre empregadores de 43 países indica que as oportunidades de trabalho para profissionais da área devem crescer 26% em 2018. Os novos milionários continuarão vindo dessa área, nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, a dica que a gente sempre dá é que as pessoas se preparem para a área de tecnologia, mas com uma visão bastante ampla das empresas, dos consumidores e da sociedade como um todo, para ter uma vida melhor para todo mundo.